. 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 A gente vai ter que trocar tudo, nós embaçamos pra trocar, mas foi bom ter embaçado mesmo. Peça trocada é perder do mesmo jeito. Olha que vento quente! Peraí, mostra de novo aqui. Nossa! Peraí. Vou abrir aqui pra não pingar na cama. Nossa, meu pai congelou. Olha o novo da casa. Olha pra parar. Nossa! Não, o telhado quebrou tudo. Não. Imagina aquelas caras que nem a minha vó. A Marlene que quebrou tudo na cozinha. Nossa. Quebrou a minha casa. Eu tive sorte no meu quarto que fez dois buracos, ó. Parece que a cozinha dela. É, mãe. Até porque a área quebrou... Olha, mas... O povo podia cair... Eu não sei. As plantas. Sem seis quartos. Rapaz. Ah. Tipos. E a maine. Eu estou vendo aqui. Aqui vai. Vai, vai. Tadonco. Tadonco. Tem. 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 quebrou